Vamos lá? Mais duas equações aqui para a gente poder resolver envolvendo fatoriais. Veja aí. Não, aqui não tem esse fatorial aqui não. Vamos lá? Nós temos aqui duas equações para a gente poder resolver. Equações envolvendo fatorial. Fatoriais, tem? São dois? São dois e aqui vai aparecer também. Então, a ideia, quando você tem, por exemplo, fatorial de um lado e que você não consegue cancelar ele, é de repente fazer aparecer fatorial de um lado e fatorial do outro. Nós já calculamos aqui anteriormente qual é o número que tem fatorial 120. Quem tem fatorial 120 é o 5. E se você se deparar com um número qualquer, é só você ir multiplicando. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 até chegar nele. Se passou dele e, por acaso, você não encontrou lá um número certinho, é porque não existe. Um número fatorial, por exemplo, que dê 100. Que número que eu calculo o fatorial dele que dá 100? Nenhum. Não tem nenhum que dá 100. Agora, 120, não. 120 você tem. Você tem assim que n fatorial igual a 5 fatorial. 120 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 6 dá 12, dá 120. Então, 120 é a mesma coisa que 5 fatorial. Ora, se n fatorial é igual a 5 fatorial, então eu posso concluir aqui que o n é igual a 5. Ok? Então, o número que está à esquerda do fatorial de lá é igual ao número que está à esquerda do fatorial de cá. Então, essa aí foi moleza. A próxima. A próxima, queria que você tentasse fazer ela, né? Antes de ver a resolução. Tem n fatorial e n menos 2 fatorial. Tudo isso igual a 42. Lembre-se de que a ideia para você cancelar esses fatoriais é fazer com que desenvolver o fatorial maior até chegar no menor e torcer para que você possa fazer o cancelamento. Beleza? Entra aí. Então, vamos ver lá como é que vai ficar? Nesse caso aqui, quem é que é o maior? É o n ou é o n menos 2? Se você ficar com dúvida aí nesse raciocínio genérico, pensa no n qualquer igual a 100, por exemplo. Aqui tem 100 e aqui tem 100 menos 2, dá 98. Então, o maior é o de cima. A ideia é você desenvolver o fatorial do número maior até ele chegar no fatorial do número menor. Então, olha só. Eu posso mudar o jeito com que essa equação está escrita. mudando a escrita do n fatorial. O n fatorial eu posso escrever como n vezes... Aí o próximo é n menos 1. Não, mas n menos 1 não resolve. Eu tenho que ir mais uma vez. Aqui vezes n menos 2 fatorial. Aí eu parei o fatorial. Este baixo já tinha um n fatorial aqui, ele continua. n menos 2 fatorial aqui embaixo também. Bom, e isso tudo igual a 42. Observe você que agora eu fiquei tendo um fator lá em cima igualzinho ao que está aqui embaixo. Eu não posso cancelar. Então, a minha equação vai passar a ser apenas essa. n que multiplica n menos 1 igual a 42. Para você resolver essa equação, essa equação vai ser uma equação de segundo grau. Olha, multiplica aqui n vezes n dá n ao quadrado. n vezes 1 dá n. Isso aqui igual a 42. Bom, eu preciso escrever essa equação na forma padrão dela, né? Na forma padrão é tudo do lado esquerdo. ax² mais bx mais c. No caso aqui é an² mais bn mais c. Então, esse 42 aqui não pode ficar aqui. Então, eu vou subtrair 42 no membro de lá e vou subtrair 42 no membro de cá. Isso aqui pelo princípio é o aditivo da igualdade. A igualdade não muda se você adicionar ou subtrair a mesma coisa nos dois membros. E o 42 é interessante porque eu cancele esse com esse, né? Aí vai ficar assim, ó. n ao quadrado menos n menos 42 igual a zero. Estamos de novo com uma equação de segundo grau. Eu vou resolver com vocês os dois jeitos, mas eu gostaria que vocês desenvolvessem a competência de resolver essas equações de segundo grau, de preferência mentalmente. É lógico que não é qualquer equação que você vai conseguir fazer isso. Você consegue fazer isso bem com as equações que as raízes são inteiras e pequenas, tá bom? De menos 10 até mais 10 ali. Se for uma coisa assim, você consegue fazer. Que jeito? No vídeo anterior nós falamos sobre isso, ó. Tem uma relação chamada soma e produto, né? Que afirma o seguinte. Que essas raízes aí, essas raízes elas fazem uma relação de soma e produto. Uma raiz adicionada com a outra vai dar sempre menos b dividido por a. Lembrando que o a é quem está à esquerda do termo quadrático. Então aqui o a, ele vale 1. O b é quem está à esquerda do n. Então aqui o b, ele vale menos 1. E o c é o termo que está sozinho. Então o c aqui, ele vale menos 42. Então quando você adiciona as raízes, vai dar menos b sobre a. Menos b sobre a, será assim, menos, menos 1 sobre 1. Ou seja, vai dar 1, né? A soma das raízes dá 1. E o produto das raízes, quando você multiplica uma raiz pela outra, o produto delas vai dar c sobre a. Assim, ó. Sempre vai dar isso, c sobre a. Então o c, o termo c aqui é menos 42. E o a é 1, então vai dar menos 42 sobre 1. Então dá menos 42. Então veja, nós estamos procurando dois números, você vai procurar na sua mente. Nós estamos procurando dois números que se você adicionar, dá 1. E se você multiplicar eles, vai dar menos 42. Eu acho que é interessante você começar com números que tem produto 42. Esse número poderia ser o quê? Poderia ser 2 vezes 21. 2 vezes 21 dá 42. Só que o 2 do 21, quando você junta um com o outro, não dá 1. Então não pode ser isso. Então, mentalmente, você vai pensar assim, quem são os outros dois números que se eu multiplicar dá 42? Pode ser o 7 e o 6. 7 e o 6. 7 vezes 6 dá 42. Aí eu tenho que um deles tem que ser negativo, porque o produto aqui é negativo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o 7 e o 6. 6 vezes 7 dá 42, só que dá mais 42. Eu quero que dê menos 42. Então um deles tem que ser negativo. Vamos supor que fosse esse aqui o negativo. Aí esse de baixo aqui ficou resolvido. O menos 7 vezes 6 dá menos 42. Aí tem que verificar se isso também satisfaz aqui em cima. Menos 7 vezes 6. Menos 7 mais 6. Menos 7 mais 6 dá menos 1, porque você consegue o sinal de quem tem maior módulo, né? Dá menos 1. E aqui tem que dar mais 1. Ah, então esse sinal está no lugar errado. Então esse sinal não é aqui. Esse sinal é aqui. Aqui, então aqui. É isso, ó. 7 menos 6 dá 1. E 7 vezes menos 6 dá menos 42. Ah, beleza. Então eu consegui um par de números que satisfaçam essa relação. Então um número é 7, o outro número é menos 6. Isso aqui é o que seria interessante você saber resolver essas equações aí mentalmente, ok? Então no caso aqui dessa equação no segundo grau, você tem duas soluções. Você tem assim, o n igual a 7 ou o n igual a menos 6. Esse aqui não serve. O n igual a menos 6 não serve, porque ele é negativo. Então a solução para esse problema é apenas o n igual a 7. Aí você pode falar o seguinte, mas e se eu não der conta de fazer isso aqui mentalmente? Porque no anterior eu mesmo fui tentar fazer mentalmente, tudo bem, eu esqueci de um sinal de menos lá. Se tivesse aquele sinalzinho lá era fácil, eu tinha conseguido. Mas vamos supor que você se depara com um problema e fala assim, cara, não consigo saber quem são esses dois números. E aí você vai deixar de resolver porque não consegue fazer mentalmente? É claro que não, né? Nós temos uma forma para resolver a equação no segundo grau, que ela diz o seguinte, se você tem assim um a, vamos colocar em termos de n aqui, né? a n quadrado mais bn mais c igual a zero. Então o n é menos b, mais ou menos, a raiz de delta dividido por 2a. Onde esse delta, ele vale b ao quadrado menos 4ac. Bom, então é só aplicar isso aqui. Então você tem lá o a, o b e o c, tá bem aqui, ó. O a, o b e o c, já estão aqui, né? O a, o b e o c. Aí você pode vir aqui e calcular o b ao quadrado. O b ao quadrado é menos 1 ao quadrado. Menos 4, o que multiplica o a, cadê o a? O a é 1. O que multiplica o c, o c é menos 42. Então vai ficar assim, ó. 1 menos 1 ao quadrado dá 1. Menos com menos mais. 4 vezes 42, ó. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 4 dá 16. Dá 16. Então o resultado, o delta deu 169. Ah, bom, se o delta deu 169, então eu posso voltar aqui agora e já ir calculando, ó. Menos b é o menos menos 1, ó. Que o b, no caso aqui dessa equação aqui, ó. O b é menos 1, né? Tá vendo aqui, ó. b é menos 1. Então vai ficar assim, menos, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu achei já que dá 169, dividido por 2a. 2a é duas vezes o coeficiente do n ao quadrado ali, ó. Tá vendo aqui, ó. O coeficiente é 1. Eu tinha notado aqui também, aqui o a é 1. 2 vezes 1. Vamos separar isso aqui no valorzinho. Então a continha aqui vai ficar assim, ó. Menos com menos dá mais. Ficou mais 1, mais ou menos, raiz de 169. Tem que ser o número que é elevado ao quadrado dá 169. Acho que é 13, né? 13, dividido por 2. E aqui sai dois valores, ó. Sai um n1, que seria 1 mais 13, dividido por 2. E um n2, que seria um menos 13, dividido por 2. 13 mais 1 dá 14, dividido por 2, que dá 7. 1 menos 3 dá menos 12, que dividido por 2, dá menos 6. E chegamos ao mesmo que nós tínhamos chegado anteriormente, 7 e menos 6. Então você pode e deve usar o recurso que você achar melhor. Eu gostaria que você tentasse primeiro resolver por som e produto, pra fortalecer aí a sua musculatura mental, né? Pra você aprender ou reaprender, relembrar como é que faz isso aqui. Porque é uma mão na roda, você não tem que ficar fazendo isso aqui o tempo todo. Você procura assim, dois números que é adicionado a isso, multiplicado a isso. Geralmente esses exercícios são feitos pra nascer, né? Ou seja, as raízes não vai ser uma coisa muito complicada. Geralmente as raízes são inteiras ou no máximo fracionais, números racionais, né? É até frações. Frações assim, numerador inteiro, denominador inteiro. Ó, entenda que eu não estou dizendo que não vai acontecer de uma raiz irracional. Eu estou dizendo só que é muito comum nos livros, você ter situações que tudo funciona da direitinho, da bonitinho. Tá bom? Então tá, tá resolvido. Tchau, tchau.